Olha aí, é laranja com força e boa hein, olha aí, dá para comer, olha aí, olha lá, laranja importada, luxo, vamos levar para casa, está no lixo a gente leva, quem quiser, chama, aqui ó, vai levar a sede essa daqui só, vai, tá boa, dá para levar para Deus, dá para, dá, olha aí, laranja Bahia importada, vou levar para casa, tem nada não, isso aqui está, está o luxo, é, olha aí, olha a belezura aí, é coisa demais jogar no lixo, chama rapaz, vamos levar, olha aí, chega para Cabo Ceasa, vem para Cabo Ceasa, aí fala que não tem, tem homem, vergonha faz roubar, agora levar para casa não vai comer não, olha aí, laranja Bahia importada, no lixo,